Hora certa Shop Tour, hora certa de você deixar o seu banheiro mais bonito com a Cooper Vidro. Aqui é a loja de fábrica, certo? É a loja de fábrica. Aliás, todas as lojas Cooper Vidro são diretas da fábrica. São lojas de fábrica. São lojas de fábrica. Não é franquia. Não, todas as lojas são... São 20 e quantas lojas? São 25 lojas espalhadas por São Paulo, interior e litoral. Você vai comprar direto do fabricante, tá? Você tá na era da cortininha ainda? Ih, respinga, mole. Para, para. Box de vidro direto da fábrica, exemplo de preço aqui no Hora Certa. Vamos lá. Esse aqui tem 80 por 80, é um exemplo, tá? 1,90 de altura, no caso é um cristal incolor, 8 milímetros com a ferragem branca. Esse box ficaria a partir de 334 reais, vendidos em 3 cheques iguais. 3 cheques iguais. 3 cheques iguais. Agora, para quem tá assistindo Shop Tour... Um desconto que é 10. Desconto que é 10. Conversa com o vendedor que você vai ter um desconto que é 10. Vamos passar. Esse aqui, Hilton, esse na cor fumê. Esse aqui é um cristal fumê, 8 milímetros também, não muda a espessura. Tem 1 metro por 1,90 de altura. Colocado R$ 228,00, divididos em 3 cheques iguais. Já com a ferragem aqui na cor alumínio, você chama essa cor de alumínio? Esse, no caso, é com a ferragem natural, mas pode ser preto, bronze, verde, branca, o mesmo valor. R$ 200,00 e... R$ 228,00, divididos em 3 cheques iguais. E para quem tá assistindo Shop Tour... Um desconto que o vendedor vai falar é 10. Garantia? Garantia total de 5 anos, em cima do vidro e da ferragem. Para uma loja perto de você, para um representante aí na sua casa, é só discar totalmente grátis também. Totalmente grátis. 0800-1303-63. 0800-1303-63. Cooper Vidro. A fábrica do box. Vem.